olá meus amigos aqui dos canais mania de tv e canal tá ligado primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais meus amigos hoje a gente vai falar aí do drone o FIMI x8 mini v2 esse que eu tô te mostrando as imagens aí eu tô deixando essas imagens porque com essas imagens dá para você ver e observar a qualidade né desse drone filmando ele não tá com nenhum efeito nem com nada só fiz alguns cortes mas no restante tá tudo do jeito que ele grava naturalmente a gente tá aí que foi até a praia a praia grande no estado de São Paulo no bairro da aviação e a gente tá te mostrando essas imagens que eu vou deixar com vocês e já de início eu queria que você tivesse uma atenção especial quando você tiver ali dos 15 até os 20 minutos de filmagem e você vai ver um efeito legal que esse drone faz que ele faz um efeito de profundidade então quando você tem lá nesse espaço nessa nessa momento de gravação que eu tô te falando as imagens tanto do céu quanto dos prédios você vai observar que tem uma profundidade quase que simulando ali um 3d então isso eu acho muito legal nesse drone do filme x8 mini v2 certo mas eu vou agora falar algumas coisas que o pessoal tem me perguntado e eu vou tentar esclarecer um pouco aqui para vocês a respeito desse drone do filme x8 v2 primeiramente eu gostaria de falar que se você se interessar a querer saber preço e tudo tem um qr code que vai aparecer aí de vez em quando é só você apontar aí para ele que você vai ter o preço na descrição do vídeo também eu costumo deixar um link para você ter uma noção aí de quanto tá custando e onde você pode comprar um drone desse então vamos lá a primeira pergunta que às vezes as pessoas me fazem é eu posso comprar o drone e sair voando com drone é só comprar e sair voando nesse momento pessoal eu gosto de fazer uma comparação muito legal que drone é tipo um carro você pode entrar numa concessionária comprar um carro e sair andando pode mas é legal não não é legal então com drone é a mesma mesma coisa existem normas e regras e você tem também fazer certas homologações e permissão para voo né poder sair voando vai de você mas você vai estar fazendo algo ilegal possa ser que você venha a ter problema com a com a justiça com a lei outra coisa então há uma regulamentação tem que ser seguida então como é que funciona primeiro você vai lá sem paz a importação com toda certeza na maioria das vezes você vai ser tributado você vai ter que pagar aí a 60 por cento a mais do valor que você comprou a menos que você compra no Brasil e que já tá essa tributação embutida no preço certo mas é acontece também de passar livre você não pagar mas muito raro a mais agora esse novo governo é muito raro mas pode ser que aconteça de passar também sei não vou te garantir que não certo então você fez a compra pagou o tributo você tá com o drone na mão qual que é o próximo passo você vai ter que homologar o seu drone vai fazer isso junto a Anatel ah mas é caro fazer esses negócios com órgão do governo não você não vai pagar nada por enquanto também a gente não sabe né de governo a gente nunca sabe no momento não paga nada para você tá fazendo essa homologação você vai homologar seu 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 drone vai receber uma etiqueta que funciona volta aquela comparação com o carro que é tipo uma plaquinha de carro você vai colocar informar o lugar que você vai colocar esse número e vai colocar essa homologação no drone vai estar homologado você cair e sabe de quem que é e como você informou o voo ele sabe exatamente que é o seu drone que aconteceu em um acidente ou qualquer outra coisa só que a pessoa é derrubar o seu drone ela vai responder e eles vai saber se esse drone aparecer em algum lugar eles vão saber identificar com aquele drone quem era o proprietário daquele drone isso tem um lado bom e um lado ruim né então assim então você fez a homologação recebeu lá o seu número de etiqueta colocou ele no seu drone no seu controle remoto tudo beleza é aí tem os voos é para você ter uma noção eu vou você vai pedir ele vai cadastrar o seu drone no deseia e lá você vai fazer a solicitação de voo e eles vão analisar em decorrência de uma série de coisas que você colocar a altura que você quer voar a distância que você quer ir se tem aeroporto heliporto é área militar uma série de coisas vai ser analisada para ver se você está liberado a fazer esse voo e às vezes muda de lugar para lugar por exemplo eu já voei várias vezes aí na praia grande você está vendo aí a praia grande ela tem ali no seu principal no início dela ali tipo umas 11 praias mais ou menos né e na primeira vez que eu fui quase todas foram liberadas podia voar onde eu quisesse dessa vez aí eu já fui bem restringido tinha bairros ali perto do tem 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 voo no canto do forte tem aqui no canal lá dessa vez eles não me autorizaram porque é perto da base militar da outra não sei porque autorizaram mas agora não autorizou mais não autorizou no boqueirão não autorizou na guilhermina são bairros aí o próximo era aviação que era onde eu estava hospedado que é esse que você está vendo aí o voo já foi autorizado e aí conforme eu fui descendo aí na oceã lá na na mirim tudo foi autorizado certo eu coloquei um horário ali das sete às 22 horas e o deseia autorizou esses voos me deram as autorizações então eu voei com autorização isso é muito importante porque você não vai ter problema com a lei né você tá dentro da lei você tá voando ali no que tá te permitindo se algum guarda chegar a você tem né e sem contar isso além disso tudo você tem que estar atento às regras e as normas e o que que tá acontecendo no lugar certo por exemplo você não pode subir muito alto você tem um limite para você poder subir você vai ter que informar esse limite porque é quando vem um helicóptero por exemplo o helicóptero é muito mais rápido do que o tempo que você tem para sair dele então você tem que tá meio ligado eu não gosto o drone principalmente o filme x8 ele é um drone pequeno ele é um drone que rapidamente ele soma da sua visão do seu campo de visão e você só vai ter essa visão pelo seu celular pelo seu controle ali que você tá com ele certo aí você vai ter a imagem de onde você tá mas tem coisas que vai acontecer nesse percurso que você não tá enxergando caso você vá com ele muito longe que é perigoso até para você mesmo por exemplo é pessoal soltando pipa você não vai conseguir enxergar na tela do celular a linha da pipa e pode acontecer aquele efeito de você enroscar nessa linha e ele cair vai ter um acidente cai mesmo ataque de maritaca nossa isso é o que mais tem se você tá voando no lugar tem maritaca com certeza elas para defender você tá invadindo a área delas é o espaço delas elas vão se juntar e vão vir em cima do drone e você tem que ter uma noção ali para você se livrar delas várias vezes eu já tive que fazer isso você tem que sair o barulho do drone até que incomoda um pouco essa questão das maritacas né elas fica meio assim elas vêm para atacar mas não chega muito perto que fica aquele barulho de zumbido de abelha e meio que ela chega meio perto mas sempre tem uma meio maluquinha que vai arrisca a passa na frente do drone que é perigoso bater e também a cair então é essas são algumas coisas que que você tem que ter noção disso daí aí o pessoal fala assim é proibido voar não não é proibido você tiver com todas essas licenças para você fazer o voo no lugar certo informou a altura que você vai voar a distância que você vai voar eles analisaram te deram autorização você pode fazer o seu voo tranquilo né procura áreas urbanas tem que tomar muito cuidado muito cuidado mesmo porque você tem interferências também de internet imagina todas essas internets ligadas de wi-fi e você também tá com rádio frequência com seu controle está te mandando um sinal também pode ser cortado é nunca voar uma coisa que eu faço é a seguinte é fazer uma checagem antes do voo você olha ele ali olha se a bateria tá bem encaixada a gente tem casos aí de mau encaixe da bateria e a bateria soltar durante o voo aí já era né não vai conseguir mesmo e também pessoas que não espera a conexão direta com GPS com satélites eu gosto de voar você pode voar com ele sem satélite mas você tem que saber muito bem o que você tá fazendo você tem que ser muito bem treinado ou com satélite porque voo com satélite é muito seguro porque ele vai lá na frente você perdeu não tá vendo onde é que tá não tá mais conseguindo ver nada ou desligou seu controle de uma vez ele vai voltar ele vai voltar automaticamente vai parar tem alguns aí que você vê que eu não tô mais pilotando eu só aperto ali o retorno retorno to home né que vai voltar para onde ele saiu vai voltar e vai parar ali pertinho de você aí você consegue ter um controle uma hora que tiver chegando você controla você cancela e assume a pilotar ele para ele chegar onde você quer que ele para ou deixa ele vir automaticamente mas ele pode ter um erro em linha de um metro metro e pouco né e pausar num lugar que você não quer então é sempre bom você tá de olho eu prefiro fazer eu não faço long range não gosto eu prefiro fazer os voos que eu tô controlando mesmo porque eu vou muito em área urbana e área urbana é o que eu acabei de falar você tem que tomar cuidado com o que que você tá fazendo outra coisa que eu procuro muito fazer você pode ver em todos os vídeos aqui que eu não faço com muita frequência é voltar a câmera para baixo porque você pode estar invadindo a privacidade de alguém sem você nem querer às vezes seu intuito não é aquele de tá vendo fundo de quintal de ninguém você quer então eu sempre vou com a câmera né é para o horizonte porque a hora que ele sobe aqui já tá lá na frente mas eu vou controlando e quando ele volta ele vai filmar a não ser um caso igual esse aqui que eu quero que ele tá chegando aqui tá vindo automático quando ele chega até para enxergar aí esse agazinho que você tá vendo aí no centro nesse caso aqui ó ele ele vai voltar sozinho automaticamente ele vem com essa câmera para baixo quando você chega ali que você corta o automático dele ele sobe a câmera também automaticamente e você continua então quando você vê essa imagem aqui é que tá procurando esse agar que você tá vendo aí para poder pausar em cima dele e ele costuma ser muito preciso se tiver com os gps ligado ali os satélite conectado direitinho ele vai ter uma precisão muito boa então pessoal é é basicamente isso tiver alguma dúvida se quiser perguntar bateria aí 20 minutos 25 minutos eu costumo ter mais de uma bateria eu acho que é recomendado você ter mais de uma bateria certo sempre observar aquilo que eu falei olha se a zero se não tem nenhuma trincada é se lugar conhecer o lugar que você vai é muito importante isso conhecer o lugar que você vai voar eu gosto sempre de chegar primeiro dar uma olhada ver como é que é o lugar só depois eu inicio o voo só depois eu vou fazer o voo é não gosto muito de estar entrando entre prédios porque pode acontecer alguma coisa cortar sinal ele ficar desgovernado e aí você já viu né então eu gosto mais de área livre a área que eu consigo ter um controle dele e vendo ele eu gosto de ver ele mas isso é particular meu tem pessoas que voam com ele aí somente pode você pode fazer isso também pela tela do celular deixar ele longe até dentro do que ele promete que vai para fazer o long rendição você não faz também mas esse é o caso meu que eu prefiro desse jeito aí eu gosto mais é de mostrar paisagens essas coisas todas então eu tomo esse cuidado aí de estar sempre vendo onde é que ele tá e é espetacular esse filme x8 mini por exemplo v2 aí eu tô muito satisfeito com ele que eu tinha também o f11 que também não é ruim é um drone muito bom também barato dá para você comprar um drone barato tem vídeo dele aqui no canal também mas esse aqui eu gosto mais dele que ele é mais compacto para você carregar mais tranquilo você pode jogar em uma mochila isso aí carregando que a gente gente viaja e se anda para caramba sol quente às vezes tem chuva está com a mochilinha você joga ele atrás já era certo e eu gosto bem de embalar ele comprei as embalagens todas para ele para proteção dele e aí é imagens bonitas como essa que você tá vendo aí agora né lá em uma pg na praia grande são paulo e que é muito legal então meus amigos é isso agora vou deixar vocês com o restante dessas imagens aí e qualquer dúvida é só você perguntar aqui na medida do possível vou responder para vocês tá um grande abraço e fica aí com o restante das imagens aí do filme x8 mini v2 e tem como eu disse vai ter eu tenho o qr code que aparece aí de vez em quando e tem também na descrição desse vídeo eu tô deixando aí para vocês a o link caso você queira saber preço essas coisas todas mas tenha esteja sempre atento a tudo isso que eu te falei aqui que você pode voar desde que você esteja legalizado e com a autorização de voo para onde você tá indo autorização dada por um órgão federal que vai falar não aí você pode voar tem lugares que é mais difícil não diz não desanime quando você tentar pedir um voo e o voo funegado você vai conseguir em outros lugares você observa aí tenta reduzir ou aumentar a altura a distância e verificar se não tem alguma coisa que proíbe o voo perto né igual falei perto de aeroporto é quase que impossível perto de heliporto é muito perigoso você tem que conseguir autorização da pessoa que que é dona lá que tem o heliporto e tal então é quase que impossível mas tem algumas áreas que você consegue tranquilamente né e você vai conseguir voar dentro que você tenha a sua responsabilidade com tudo também lembrando que você é sempre responsável pelo voo que você tá fazendo né pode acontecer acidentes às vezes acontece e muito deles para essa imprudência de não olhar essa bateria tá encaixada se tem alguma hélice trincada né a distância altura que você vai voar pode enroscar em pipa maritaca pode atacar pode mas também você pode fazer um voo com toda a segurança possível obter imagens aí maravilhosas imagens lindas tá um grande abraço e até os próximos vídeos aí dos canais mania de tv e canal tá ligado E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí